Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos aqui novamente em mais um painel desse congresso da OAB Santos. É sempre muito difícil falar, depois de um painel, do doutor Roberto Caldas, a quem eu já deixo meus cumprimentos e meu abraço. Doutor Richard Geraldo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos aqui conosco. Doutor Richard, muito obrigado. O senhor Lárcio Queisalo, consul-geral da Finlândia, em São Paulo. Finlândia, que tem nomes que muitas pessoas conhecem aí, como o Mika Hakkinen, o Kimi Raikkonen, o Keck Rosberg, que é da minha época, talvez de todos nós aqui, mas de muitos jovens talvez não se lembrem do Keck Rosberg. Um grande abraço a todos, muito obrigado. É um prazer imenso tê-los aqui conosco. Senhor Lárcio, meus cumprimentos, por favor, se apresente para as pessoas que ainda não conhecem o senhor. Boa tarde a todos. Estimado Dr. Daniel Toledo, estimado Dr. Richard Geraldo, boa tarde a todos. E muito obrigado pelo convite e interesse à Finlândia. Para mim é um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês, participando no evento. Então, eu sou o Lárcio Queisalo, sou o consul-geral da Finlândia aqui em São Paulo, desde uns dois anos. E como mencionou, os pilotos Fórmula 1, eu também sempre noto que são as pessoas mais conhecidas finlandesas. E a Nokia também, né? Uma grande multinacional que esteve no Brasil muitos... de estar no Brasil há muitos anos, fez muito sucesso, principalmente na nossa época. Eu me lembro, o meu primeiro celular foi um Nokia e tive muitos outros depois. Então, realmente, a Finlândia, ela tem um nome escrito em muitos lugares do mundo e, com certeza, para a gente é um prazer imenso conversar com o senhor hoje aqui. Só que está há dois anos, prazer pelo seu português. Está perfeito. Para dois anos está excelente. Muito obrigado. Eu cheguei aqui falando espanhol. Minha esposa é mexicana e, em casa, falo espanhol com ela. Então, ajudou muito já conhecer o espanhol e ajuda muito para aprender o português. Ainda tenho que aprender mais, mas pouco a pouco. Mas está ótimo. Doutor Richard, muito obrigado pela sua presença. É uma honra imensa. O senhor sabe disso estar aqui com o senhor, principalmente o senhor como debatedor nesse nosso painel. Vamos lá. Por favor, fale um pouquinho do senhor e, depois, vamos às perguntas para o senhor Lasser. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com você, Daniel, com o conso, doutor Lasser, conso-geral da Finlândia. Finlândia é a terra dos mil lagos, né? É da educação, é transformadora, escola para os melhores alunos do mundo, é grávidas, ganho do governo, tudo o que vão precisar. Segurança até debaixo da terra, abrigo antibombas para 3 milhões de pessoas em tempo de paz e usá-los como academias, bares, restaurantes, até para o bando de rock'n'roll, heavy metal. Parabéns. Primeiro, agradeço estar nesse painel, painel muito gratificante e vamos aprender um pouco da Finlândia, né? Que é um país que poucos conhecem. Aqui tem uma colônia no Brasil do Penedo, que é uma colônia de finlandeses aqui no estado do Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. Então, vai ser um prazer aprendermos um pouco mais. Um país que tem muito para ensinar para nós, brasileiros, no combate à corrupção, no combate na própria legislação, educação. É o país mais feliz do mundo, né? Segundo a ONU. Então, acho que vai ser um... Todos nós vamos aprender muito com a Finlândia agora. É um prazer com as suas palavras. Muito obrigado. Muito prazer. Eu tenho uma pequena apresentação preparada, então, se me permitem, gostaria de mostrar. Vou dividir. É possível ver a apresentação. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar. Eu sou advogado também da minha profissão, então, é um prazer especial para mim. Bom, o que eu pensei fazer seria falar um pouco da Finlândia, como é como país, um pouco da sociedade, depois das relações entre o Brasil e a Finlândia e depois um pouco do sistema jurídico da Finlândia. Então, aqui, vamos lá. Na primeira página, temos a bandeira da Finlândia e todos os cinco países nórdicos temos uma bandeira da mesma forma, como uma cruz. Só as cores são diferentes e as cores não são azul e branco. Então, vou falar um pouco sobre uns fatos sobre a Finlândia. Queria mostrar uma foto do Verão. Muitas vezes, quando eu falo com os amigos brasileiros e que sou finlandês, o primeiro comentário é o frio. E que se é certo que nos invernos pode chegar a 30 negativos, até mais, mas também temos um verão que pode ser 30, mais de 30 graus. Então, aqui temos uma foto de um dos muitos lagos que mencionamos. A Finlândia, comprando com o Brasil, é um país pequeno. A população é 5,5 milhões. E a superfície da Finlândia são 338 mil quilômetros quadrados. O Brasil tem uma superfície de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a Finlândia é um país bastante mais pequeno. Temos duas idiomas oficiais, que são o finlandês e o sueco. Na Finlândia, temos mais ou menos 7% de pessoas que falam sueco. E as pessoas sempre têm um direito, quando eles falam como oficiais, quando são assuntos oficiais, eles têm o direito de usar o finlandês ou usar o sueco. Também temos um povo indígena, que se chama Sami, e no total são uns 10 mil Sami na Finlândia. Eles moram na parte do norte e 2 mil deles têm Sami como primeira língua. E certas áreas na parte norte, onde a maioria mora, eles têm o direito de usar o seu língua quando eles falam como oficiais, em contatos oficiais. E uma coisa que eu queria mencionar aqui, você pode ver no norte está Papai Noel, que ele é finlandês. Depois, já mencionamos um pouco os valores finlandeses. Para os finlandeses, valores como a igualdade, a transparência são muito importantes. E você pode ver nos rankings diferentes. Que, por exemplo, se falamos do ranking da transparência, estabilidade, igualdade de gênero, na Finlândia sempre vemos bastante rankings. A igualdade de gênero é importante para nós. E um exemplo são as eleições, as últimas eleições parlamentárias do ano 2019. Tivemos 94 mulheres e 106 homens eleitos. E também uma questão, que acho que foi o Dr. Richard que mencionou, que a felicidade, que a Finlândia foi eleita pelo quarto ano seguido a nação mais feliz do mundo. E acho que o que quer dizer é que na Finlândia existe uma alta satisfação com a vida, com as pessoas, as coisas estão bem, as coisas funcionam, temos seguridade, então as pessoas estão satisfeitas com as coisas. A educação é um tema importante para nós também. Eu diria que graças à educação a Finlândia tem crescido e desenvolvido. Nos anos 50, a Finlândia ainda foi um país agrário e pobre. E hoje em dia é considerado um país de bem-estar. Quando falamos de educação e os valores, achamos que a equidade é muito importante. O importante é que todos os alunos tenham acesso a uma educação de alta qualidade e gratuita, independentemente do gênero ou nível socioeconômico. E quase todas as escolas na Finlândia são públicas, e as universidades todas são públicas, então não é uma questão de dinheiro poder estudar. É importante também prestar atenção nas necessidades específicas de cada estudante, que, por exemplo, os alunos com baixo desempenho, eles precisam de mais ajuda, e isso é uma maneira de ter uma educação boa para todos. Quando se fala dos professores, na Finlândia os professores têm muita autonomia e liberdade de organizar o seu trabalho, e o papel deles não é para controlar, mas vem para incentivar e para facilitar os estudantes, os alunos, para aprender. E o último ponto, independente do caminho escolhido, é possível continuar em caminhos individuais de aprendizagem até o nível do doutorado, que quer dizer que se, por exemplo, um aluno elige ir a uma escola vocacional, e mais tarde ele tem a possibilidade de ir à universidade e trocar o caminho dele. E os resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, mostram que a educação funciona, que a Finlândia normalmente sabe bastante ver nos rankings. E uma coisa interessante que eu queria mencionar, que na Finlândia lemos muitos livros, temos um sistema de bibliotecas, e em média cada finlandês pega emprestado uns 12 livros por ano, que torna a Finlândia o país mais literário do mundo. Pouco sobre o sistema político, temos um parlamento unicameral. O parlamento é composto por 200 membros, eles têm um mandato de 4 anos, e a igualdade de gênero tem uma tradição longa na política. No ano 1906, o parlamento tornou-se o primeiro do mundo a conceder a todos os homens e mulheres com o direito não apenas de votar, mas também de concorrer à eleição. E como disse, nas últimas eleições de 2019, tivemos 49 mulheres e 106 homens eleitos. Bom, ela é a Sanna Marin, ela é a nossa primeira ministra deste ano de 2019. E quando ela começou o seu cargo como primeira ministra, ela foi a primeira ministra mais jovem do mundo. Ela tinha 34 anos e isso gerou muita visibilidade para ela, o seu governo e para a Finlândia. E também para um dos temas principais do seu governo, que é a igualdade de gênero. Normalmente, na Finlândia, os governos são coalições, que os partidos mais grandes têm maiores, têm talvez 20% mais ou menos de votos, então um partido só não pode formar o governo, e agora são cinco partidos na coalição, e isso para ter a maioria no parlamento. A sustentabilidade também é um tema muito essencial para a Finlândia, que a Finlândia é o primeiro país no ranking de desenvolvimento sustentável. Um tema muito essencial hoje em dia é a economia circular, que quer dizer um modelo de produção e consumo mais sustentável, onde as matérias são mantidas por mais tempo nos ciclos de produção, em vez de jogar coisas. Temas como a reciclagem, matérias sustentáveis, desenvolvimento de combustíveis renováveis são importantes, e nessas questões também temos muitas parcerias com o Brasil. Aqui temos outra foto da fotografia do Verão. Se diz que a Finlândia é a terra dos mil lagos, aqui é um deles, e também uma coisa da Finlândia famosa é o sol de meia-noite, que ficamos na parte norte da Europa, e no Verão mais ou menos três meses, quando sempre temos luz, e por isso se chama sol de meia-noite. Vamos em Vênus, outra coisa, mas o inverno é... Finlândia é um país grande, com poucas pessoas, que a natureza sempre está perto dos finlandeses. Das terras finlandesas, 78% são cobertas por florestas, que é um dos maiores porcentuais do mundo. Temos uns 188 mil lagos na Finlândia. Uma coisa aqui escrevia em finlandês, o jokamê-noikeus, que quer dizer o direito de cada pessoa, que cada pessoa sempre tem o direito de ir e vir nas florestas, colher frutas, colher cogumelos, etc., usar as praias, os lagos, só que você não pode entrar num jardim, numa casa, mas as florestas, os lagos, são a propriedade de todos nesse sentido. E aqui temos uma fotografia do inverno. Como falei, o país é muito diferente no inverno, que pode chegar a 30, 35 negativos. Acho que o recorde são mais de 50 negativos na parte norte. E sempre temos muita neve. Falando um pouco do comércio da Finlândia, as maiores exportações mundialmente são produtos da indústria química, produtos da indústria florestal, produtos de metal, de máquina e produtos elétricos. As tecnologias de comunicação sempre foram uma parte grande da economia. Nokia é uma das empresas melhor conhecidas da Finlândia, que foi uma empresa grande dos telefones celulares. E depois havia mudanças, mas novamente estão fabricando telefones. Também partes essenciais da economia na Finlândia são a construção naval. Por exemplo, quebra-gelos, cruceiros, fabricação de turbinas para os navios, elevadores. Kone é uma empresa finlandesa que constrói elevadores em muitos países. Máquinas de papel, empresas brasileiras como o Susano, o Klabin, elas têm máquinas finlandesas nas suas fábricas. Novas indústrias crescentes, são, por exemplo, os games, por exemplo, Angry Birds, é um game da Finlândia. Hoje em dia, também tem muitas empresas que fazem soluções digitais para as escolas, para estudantes. Por exemplo, durante o Covid, havia muita demanda para aplicações digitais de educação. Indústrias eletrônicas, produção de software, clean tech, cada vez são maiores também. Queria falar um pouco das relações entre o Brasil e a Finlândia. que a Finlândia foi declarada independente no dia 6 de dezembro de 1917, um pouco mais de 100 anos, pelo Parlamento da Finlândia. E já temos mais de 100 anos de relações oficiais entre os nossos países. Que o Brasil reconheceu a independência da Finlândia em 1919, e embaixadas foram instaladas nas capitais 10 anos depois, no ano 1929. Mas as relações comejaram já antes. O café brasileiro chegou na Finlândia já no final dos anos 1700. E o imperador Pedro II visitou a Finlândia no ano 1876. E também havia naturalistas finlandesas que visitaram o Brasil no início dos anos 1800. Bom, falando um pouco das relações comerciais, a história que o café brasileiro se popularizou cedo no país, e a Finlândia, segundo as estatísticas, é o país que mais bebe café no mundo. Entre os países, havia uma linha de barcos, uma linha regular, desde os anos 1920, que os barcos levaram café à Finlândia e de volta levavam papel ou papelão ao Brasil. Pois, mais ou menos nos anos 1960, as relações econômicas se fortaleceram, havia visitas de alto nível, e a primeira fábrica que foi fundada no Brasil foi de uma empresa que se chama Valtra, que eles construíram tratores da marca Valmet. Um pouco mais sobre as relações atuais, as relações entre os países são muito boas, excelentes, e hoje em dia o Brasil é o principal parceiro comercial da Finlândia, na América Latina. Os setores tradicionais onde a Finlândia está presente aqui no Brasil, são a indústria, a tecnologia florestal, mineração, energia marinha, tecnologia de comunicações. O Brasil é conhecido na Finlândia por seus minerais, produtos agrícolas, por exemplo, os aviões Embraer. A Finlândia exporta para o Brasil muitos produtos, por exemplo, máquinas, produtos químicos, e o Brasil exporta para a Finlândia também alguns produtos que eu coloquei aqui na tela. Empresas finlandesas que temos aqui, temos uns 50, entre 50 e 60 empresas com entidades aqui, por exemplo, Nokia, Vert, Cone, Valmet, Polar, Ponce, Conecrens, e temos uns 300, 400 empresas que estão aqui representadas por parceiros e vemos que esses números têm espaço para crescer. Também o comércio entre os países que no ano 2020 chegou a mais ou menos 1,2 bilhões de euros. No futuro, o que vemos que olhando para o Brasil, desde a Finlândia, que o Brasil é uma das maiores economias mundiais, o mercado muito grande é desenvolvido, que oferece muitas oportunidades para empresas finlandesas, e achamos que a Finlândia pode oferecer soluções em muitas áreas para empresas e para o país do Brasil. E uma coisa importante que vai acontecer aqui no Brasil é a chegada do 5G, a leilão do 5G vai ser já muito próximo, e Nokia é uma das empresas que construí redes de 5G, então estamos esperando que vai ser uma boa oportunidade para ter mais relações econômicas entre os países. aqui temos um dos quebra-gelos. Bom, queria falar um pouco da perspectiva jurídica, que como falei que a Finlândia é um país com só 5,5 milhões de habitantes, mais ou menos temos 20 mil advogados, eu sou um deles, esse número são todas as pessoas que estudaram direito. Fazer um pouco de comparação, há um pouco mais de 100 anos havia só 1.300 advogados, mas o número cresceu bastante. E no ano 75, 1975, só 15% dos advogados eram mulheres, mas agora o número é já uns 50%, e acho que hoje em dia já a maioria das pessoas que começam a estudar direitos são mulheres. Os advogados trabalham em todos os sectores da sociedade na Finlândia, no sector privado, no público. Uma desculpa porque não conheço todos os términos em português, mas quando falamos que em finlandês é que em inglês é que são as pessoas que representam clientes nos tribunais, temos uns 2.200, ainda a maioria são homens, temos mais ou menos 800 escritórios e aqui se pode ver que na Finlândia os escritórios de advocacia são pequenos, que mais ou menos 30% são de uma ou duas pessoas e temos talvez 10 escritórios com mais de 100 advogados, acho que o maior escritório tem uns 300 advogados. E para ter o direito de ter o título de ASEANAYAYA, seja representar clientes nas tribunais, se precisam algumas coisas, estudos de direito, pelo menos quatro anos de experiência, dos quais dois anos na área de advocacia, por exemplo, trabalhando nos escritórios, ajudando outros, ter pelo menos 25 anos de idade e cumprir com certos requisitos legais que você, por exemplo, sempre tem que cumprir com as leis, por exemplo. e também tem que passar o exame da Associação dos Advogados da Finlândia. O sistema jurídico da Finlândia é romano-germânico, a lei escrita é central e então é o mesmo sistema que aqui no Brasil. Os tribunais estão divididos em primeiro tribunais gerais, onde você tem os processos civis e criminais. A segunda categoria são os tribunais administrativos, onde você tem as ações da administração e litígios entre indivíduos e a administração. Temos três tribunais gerais, tem três instâncias, o Supremo Tribunal, Supremo Tribunal é a última instância e os tribunais administrativos têm duas instâncias. Também temos três tribunais especiais que requerem mais de especialistas que conhecem bem os temas. O Tribunal do Mercado que, por exemplo, a procuração pública é um tema que chega ao Tribunal do Mercado se tem problemas com as licitações. Os tribunais do trabalho são para barganhas coletivas negociadas por sindicatos, que os casos de uma pessoa são tratados nos tribunais gerais, mas quando se fala das barganhas coletivas existe o Tribunal do Trabalho. E o Tribunal do Seguro são para questões de segurança social para apelar normalmente. O que não temos na Finlândia é um tribunal constitucional e as questões deste tipo são tratadas pela Comissão Constitucional do Parlamento. Já chegando ao final, temos duas pessoas para supervisar o sistema de justiça, o primeiro é o chanceler da justiça, o segundo é ombudsman, o chanceler da justiça é nomeado pelo presidente e essa pessoa é um membro do governo sem direito a voto e o papel da pessoa é garantizar que o governo sempre cumpra com as leis. Ombudsman é escolhido para um mandato de quatro anos pelo Parlamento e ambos os funcionários podem receber queixas de cidadãos sobre a conduta dos funcionários públicos. Eles também podem investigar todos os funcionários públicos e podem também ordenar processos contra eles e o chanceler da justiça também supervisa os advogados na Finlândia. Bom, muito obrigado e espero que tenha sido interessante e com muito prazer se tem perguntas vou responder. Bom, já vou fechar aqui. Estou impressionado com os dados da Finlândia 20 mil advogados nós aqui no Brasil são um milhão e meio de advogados dá vontade de começar a advogar na Finlândia que é a diferença um país que tudo funciona e com todos esses dados é fácil é auto-explicável como é o país mais feliz do mundo a felicidade se faz com todas essas belezas que a Finlândia proporciona é o terceiro país mais vazio do mundo pelo índice global terceiro menos corrupto do mundo considerado terceiro país com o governo mais eficiente do mundo o mais feliz como nós comentamos aqui do mundo sistema de ensino mais exemplar primeiro lugar no ranking de liberdade de imprensa o quarto passaporte mais poderoso do mundo então com esses dados a Finlândia é um exemplo para a humanidade é um exemplo para todos os países seguirem não só o Brasil mas muitos países seguirem e uma coisa que uma reportagem da Finlândia Consul que eu via recentemente a ligação entre Helsinki e Tallinn na Estônia através de um túnel ferroviário por baixo do mar nós aqui em Santos e Guarujá que são onde nós vivemos estão a uma distância de 400 metros entre Santos e Guarujá e não fazem um túnel agora a Finlândia com a Estônia está previsto esse túnel poderia comentar alguma coisa sobre esse túnel Consul? porque é uma coisa que nos traz até uma inveja uma inveja boa desse progresso que a Finlândia está proporcionando Sim muito obrigado pela pergunta eu sei que tem planos tem ideias acho que agora são dois projetos que estou estudando para fazer um túnel acho que a distância são uns 60 ou 70 quilômetros entre Helsinki e Tallinn e agora são aviões até tem um helicóptero tem navios que você pode usar para cruzar mas estou falando de um túnel para os trenes para carros se vai acontecer vamos ver mais mas dizem que para a logística seria muito mais fácil mas seria um projeto muito grande e muito complicado porque fazer um túnel de 60 70 quilômetros não é uma coisa fácil a questão educacional da Finlândia essa qualidade de ensino o Consul o que se deve a essa qualidade tão boa de ensino da Finlândia tem alguns amigos que tiveram filhos que fizeram pós-graduação na Finlândia engenharia saíram do Brasil e foram na Finlândia a partir de engenharia porque disseram que era o melhor curso do mundo um dos melhores do mundo de engenharia o que se deve a Finlândia a esse avanço tão grande na educação porque educação é a base de tudo eu acho que uma coisa é o valor que as pessoas dêem para a educação que nos anos 50 a Finlândia ainda foi um país agrário pobre e acho que os finlandeses acreditamos e que graças à educação saímos e agora é um país muito diferente outra coisa que eu acho que é importante são os professores que os professores são muito respeitados na Finlândia todos temos estudos de grau de mestria professores têm muita liberdade eles podem organizar sua maneira de trabalhar e eles podem considerar as necessidades de cada aluno e se é um aluno que precisa mais ajuda ele ou ela vai ter ajuda acho que é uma coisa que ajuda que os meninos não ficam fora da educação Consul a questão do combate à corrupção na Finlândia que é uma coisa é o terceiro país menos corrupto do mundo é um exemplo também como que é feito essa questão de combate à corrupção de transparência na Finlândia uma coisa é o controle seguramente acho que um país de 5,5 milhões é mais fácil para controlar também e outra coisa acho que a maneira de pensar de um oficial finlandês que não existe a corrupção e por exemplo eu trabalhei humano como juiz e nunca havia casos por exemplo como juízes que em nenhum momento ofereceu alguma coisa ou aqui agora depois de 20 anos no ministério que não é uma coisa que existe então acho que para um finlandês seria uma coisa muito estranha pensar dessa maneira que já é um pouco a cultura do país posso fazer uma pergunta só relevante lógico pode fazer quando você quiser o senhor falou que o senhor foi juiz por um ano no Brasil o juiz aqui nos Estados Unidos o juiz ele é nomeado ele é indicado pela comunidade como que funciona isso na Finlândia porque pelo que eu percebi é diferente do Brasil que o juiz é um concurso de carreira onde ele presta um concurso se torna juiz e segue juiz para o resto da vida como funciona na Finlândia sim assim é na Finlândia também o que eu fiz é que na Finlândia temos uma tradição que para os advogados jovens existe um programa que você pode trabalhar em um tribunal como juiz e você tem poderes limitados por exemplo eu trabalhei um ano seis anos desculpe seis meses direito civil seis meses direito penal e por exemplo nos casos direto penal eu só podia chegar aos casos onde a sentença máxima foi seis meses de cárcere ou formar parte de grupos porque alguns casos sempre tem três juízes eu podia ser um dos juízes com dois juízes com mais experiência mas é mais uma coisa educacional também porque depois é mais fácil trabalhar como advogado mas você é juiz júnior eu diria mas para e depois se você quer continuar você tem que fazer os concursos também que já é um caminho um pouco mais longo muito bacana eu vejo que aqui nos Estados Unidos é muito comum nós pegarmos promotores por exemplo eu tenho um amigo meu um grande amigo meu que ele é um grande advogado mas ele começou a carreira dele como promotor do exército inclusive ele foi promotor militar e depois ele se tornou advogado e é muito comum a gente ver isso aqui dentro dos Estados Unidos primeiro a pessoa é promotor depois ele vira algum assistente de clerk de corte e aí ele se torna advogado então quer dizer no Brasil é o contrário muitas pessoas às vezes se tornam advogados para depois prestar um concurso e depois seguir uma carreira jurídica porque talvez haja uma inversão aqui é o contrário o advogado é muito respeitado imagino que na Finlândia também existe sim quando o advogado chega perante um juiz aqui existe aí uma questão de igualdade de partes que infelizmente a gente não vê ainda essa mesma equiparação de partes no Brasil muito legal bacana doutor Richard obrigado continua o senhor tem uma coisa que os finlandeses tem em comum comigo que é o consumo de café também eu consumo muito café também então isso é uma coisa que nos aproxima também um pouco e outra coisa que me aproxima também é a história que a Finlândia tem maior número de per capita de bando de heavy metal como é que é e tem 3 milhões de sauna também na Finlândia também é uma paixão nacional heavy metal na Finlândia as bandas de heavy metal sim sim tem muitos por exemplo as vezes bandas são um pouco diferentes por exemplo tem uma banda de 3 pessoas que jogamos celo mas como instrumentos clássicos eles fazem música de heavy metal e havia mas é certo que tem grupos que tem muita popularidade fora da Finlândia de heavy metal e a sauna é uma coisa importante para o finlandês sem dúvida era mais ou menos isso que nós gostaríamos de falar até quantos mil mil os dados que eu tenho aqui mil lagos mais de mil 800 lagos na Finlândia 188 mil 188 mil lagos quase 200 mil então são bastantes é o país dos lagos né então foi um prazer imenso conversar ter o doutor no nosso painel no nosso congresso foi uma honra muito grande para o AB Santos que já fica o meu agradecimento a sua disposição estar aqui conosco nesse congresso muito engrandeceu a sua visita para essas informações preciosas o Brasil precisa muito seguir alguns caminhos que a Finlândia percorreu porque é um país que é um exemplo em educação a saúde também saúde educação as grávidas elas tem também tudo uma assessoria do governo então isso é uma coisa muito importante o combate à corrupção a liberdade de imprensa então tem muita coisa que nós precisamos aprender mais com os finlandeses então a sua vinda no nosso congresso foi uma coisa importantíssima para o AB Santos muito obrigado Sola se você quiser fazer suas considerações eu faço as minhas finais por favor eu só queria agradecer muito o convite o seu interesse para mim foi um prazer uma honra participar eu sinto que estou aqui entre colegas advogados estou à sua disposição e que bom se podemos compartilhar coisas e espero que na Finlândia podemos falar de experiências interessantes e nós sempre também aprendemos muito do Brasil então boa cooperação e parceria muito obrigado eu que agradeço a todos Sola muito obrigado com certeza estamos entre colegas é uma honra imenso tê-lo aqui conosco eu acho que inclusive nós poderíamos doutor Richard marcar até uma próxima entrevista com ele para falarmos sobre negócios o brasileiro que por exemplo quiser empreender na Finlândia como é que ele faz o que ele precisa qual é o papel do consulado de repente para estreitar esse empreendedorismo junto à Finlândia como que funciona eu acho que seria bacana a gente tocar nesse assunto e muita gente com certeza vai se interessar também então agradeço a sua presença aqui consul é uma honra imensa tê-lo aqui conosco falo em nome da OAB também e agradeço em meu nome pessoal que é um prazer imenso conhecê-lo aqui e tê-lo aqui conosco doutor Richard muito obrigado de novo primeiro por fazer tudo isso acontecer eu acho que todos nós devemos a nossa gratidão ao senhor porque o senhor realmente é um pilar que estrutura muitas vezes essas palestras esses seminários esses congressos e faz realmente a coisa acontecer com uma propriedade muito bacana agradeço de novo o convite e agradeço por ter proporcionado isso para todos nós advogados muito obrigado a todos um grande abraço fiquem com Deus boa semana bom restinho de semana para todos muito obrigado um prazer um prazer um prazer um prazer um prazer